Mais FMI Educativa O Teté ficou aqui na cobertura Nós fomos checar os endereços De uma informação que chegou A minha pessoa na noite de ontem De possibilidade de caça níqueis Na rua ali Próxima a Cleidiane que ajeita celular Na rua 27 Por trás da Cidal E ali por trás do mercado Duas esquinas Ali em frente a Garça Restaurante Nós estivemos lá Fizemos apreensão, se eu não me engano De quatro máquinas caça níqueis Lá no centro Uma no bar próximo A celular Próxima a Cleidiane celular E por trás da Cidal Acabamos de fazer essa apreensão No começo dessa senhora Que desceu Jogos proibidos, ilícitos Contravenção, então nós vamos agora Confeccionar, elaborar O TCO e encaminhar O TCO e as máquinas Para a justiça O que que acontecerá Com os proprietários? Eles vão responder A No caso é um processo Através de um termo circunstanciado De ocorrência Né? Numa contravenção Né? Isso é considerado jogo de azar Né? Eles foram presos? Foram presos Então todos Se eu não me engano São Três pessoas Podem entrar Vamos entrar Vamos entrar Acompanhar o delegado Aqui Ele vai mostrar pra gente Aqui O que foi apreendido Nesta operação Doutor Agenor Freitas E Queiroz Juntamente com sua Com sua equipe De policiais Apreenderam Tudo isso Foi apreendido Doutor? Duas Quatro Os proprietários Foram presos? Foram Quando conduzir Vai ser elaborado O TCO Como eu já frisei Vamos tentar Saber deles Quem é o proprietário Pra gente Acabar logo com isso De uma vez Né? Porque se a gente não localizar Se eles não colaboraram Porque eles dizem Ah é um paulista Ah é um cara de fora Ah é um cara do AD20 Né? Então nós vamos querer Saber deles Pra que a pessoa Realmente A gente vai dar um basta nisso Quer dizer Todas essas pessoas Que estão aqui São proprietários Dos caça-níqueis Todos eles Inclusive aí A gente vê aqui Muitas máquinas O que vai ser O que vai ser feito Com essas máquinas Nós vamos encaminhar Pra justiça E lá O juiz É que vai Ou manda incinerar Ou manda destruir Lá eles que vão decidir Nós estivemos aí Acompanhando aí Essa operação aí Feita pela polícia civil Aqui da cidade Da Iguacu Onde foi apreendido Aqui na cidade Várias máquinas Caça-níqueis Inclusive Aqui o pátio Da delegacia Está lotado De máquinas Caça-níqueis Todas elas Estavam funcionando Segundo o delegado Regional Aqui da polícia Civil Mais FM 106,1 Aplausos Aplausos Aplausos